Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de On The World Capital Incidente É porque o nome desse negócio é meio difícil No vídeo passado Eu tinha falado aqui, inclusive a música desse menu é bem assustadora Eu gosto aqui só pra ficar um negócio diferente Escuta um pouquinho esse pedacinho Ah é, tinha essa musiquinha assim Esse pedacinho aí Tcharam Enfim, esse é o nosso carinha Que aí tu controla Que música é fofa, nem parece que é um jogo do capiroto O nome do nosso oficial é o Ashirama Status Tá, Scott do Submundo, eu esqueci o nome dele É Coco É o Goku É um Goku alguma coisa Esqueci o nome do soldado dele Enfim, é da Scott do Submundo E bora lá, né Vamos lá então Bora sair Tá, esse é o quarto do general Tá, o quarto é o negócio lá E aqui estamos na escola abandonada do capeta Por que eu tenho que ir sozinha? Ah, não, ainda não Não, não, não Ainda não Peraí, será que isso dá um final ruim? Nossa, eu posso voltar de boa? Você precisa de ajuda Não, acho que tudo bem Ah, eu posso voltar a pedir ajuda pra ele Ah tá, entendi Deixa eu conversar com o chefe Que foi Nada, tá Bom, vamos embora Bora, desculpa Tá, bora Bora logo Vamos encarar de frente Vamos na mar É porque eu não sei qual é o nível de terror desse jogo O que é isso? Tá, eu entro por aqui Esse é o prédio? Ah, essa é a entrada do prédio Ai meu Deus do céu, é uma escola Até que o gráfico tá bem realista, né Tipo um bando de cadeira largada Será que pode ficar assim? O governo deixa Não corra nos corredores Sinto muito Eu vou correr Objetivo do mês Ser pontual e ler livros O resto tá borrado e legível É, ser pontual e ser e ler livros Tá, ler livros nem tanto Nem todo mundo é obrigado a ler Mas Pelo menos o livro da escola tem que ler Tá, tem alguma coisa aqui? Não Ah, isso aqui são armarinhos, né Aqueles negócios onde bota sapato No Japão eles têm isso Inclusive isso é algo bem interessante No Japão eles têm dois sapatos Um que eles fazem de casa E outro que eles têm que usar na escola Geralmente você vai ter visto naqueles aninhos Geralmente são aqueles Alguns sapatos que parecem uma sapatilha Depende muito Aí lá eles vêm Com esse sapato Ou sapato de casa Mas acho que deve ter dois sapatos Aí eles vão para ir para a escola Quando eles chegam Eles guardam os sapatos no armário E pegam outros sapatos Que eles têm que usar só na escola Eles mesmos têm que limpar também É, lá no Japão tem um monte de coisa Para você fazer sozinho Você Os alunos é que limpam a escola Eles tiram um dia tudo Para limpar Fazer um monte de coisa Tarefa Enfim Para eles adquirirem respeito Pelas coisas que eles têm Blá, blá, blá Enfim Esse tipo de coisa Que não passa Pior que eu não tenho Será que eu tenho algum tipo de poder mágico? Hum Pera aí Ah, bom Pensei que ele não fosse lá No banho das meninas Eu não quero entrar agora não Cara Não, não Dá um medo Por que que não tem negócio aqui? O jogo de derroceio Me deixa um pouco apreensiva Esse é o banho das meninas Será que a saia com sei lá o que Tá por aqui? Não era uma lenda que tinha A lora do banheiro japonesa? Não lembro o que era Bata três vezes Opa, tá Um Dois Três Olha o design também Do gráfico assim Que bonitinho Tá Salvar Nossa O espaço entre um Dois E o três É muito Um Dois Tá Bora entrar Ah, é aqui que entra Tá bom Tá Quando é que eu vou encontrar Um espírito? Tá Eu sei que eu tenho que pegar o espírito E trazer de volta Mas acho que não vai ser tão fácil Se mandaram Outra pessoa no meu lugar E ela não conseguiu Como é que eu vou conseguir Ah não Não é lugar pra se esconder não Pelo amor do pai Isso é péssimo Tá Se todos forem iguais Então tudo bem Como é que eu vou ter que checar As carteiras Uma por uma Ah bom Todos eles abrem Então não é um lugar específico Se fosse um lugar específico Pra se esconder Eu ficaria meio apreensiva Acho que eu vou ter que checar As carteiras Uma por uma Ai Pelo amor de Deus Entra no armário Moço Salva Pelo amor de Deus Ai Senhor Salva no dois mesmo Salva no dois Ah foi a última sala Ah foi a última sala Aconteceu alguma coisa Em uma das salas Ó a boneca Cacau Foi no banheiro Tá É uma menina Então acho que deve ser No banheiro Feminino Não Não é Ah Acho que eu sei Acho que abri o outro O espaço lá fora Ah Ai que susto Teve um carinha Tagami Pra cara dele Tá com uma cara assim De Ai Eu não topei Véi Eles são tão falidos Mas cada um tem Um personagem diferente Tá O Tagami Vem me ajudar Então Ah Então é você Ah Ele ficou com medo De mim Pensou que eu fosse espírito Então você veio Tá Esse não é o cara Que eu tava conversando No instante Bem Hoje é um bônus Pra você Não tem nenhum Grande trabalho O que foi esse som Agora a pouco A escada se abriu Ah Isso foi só o Hirahari Empurrando as coisas Por aí Ele tá vivo Entendo Bom Eu não ligo Pro que ele Pro que ele Fizer Mas ele fugiu Com minha picareta Ele não tava bem Gente Ele tava possuído Certeza Como é que chegou A pessoa do nada Empurra um bando De cadeira Do nada E rouba Sua arma Eu acho que ele Deve estar possuído Você não lembra No começo do jogo Ele tava lá Andando Ele foi conversar Com a menina E tudo ficou preto A gente não viu O que aconteceu Só que ele tá Possuído pela menina Ele nunca ajuda A terminar o trabalho Você não vai Atrás dele Preguiça O cara Só ficar aí Tá bom O que foi Não é nada Tá Então se eu precisar Pelo menos ele tá aqui Menos mal Tá Então eu tenho que achar O bicho louco lá Que deve estar Muito traumatizado Peraí O que ele andou Fazendo aqui Ah tem outro lado Ah não tinha visto Ainda Ah não dava Pra passar De qualquer jeito Eita desculpa Moço Tá então Nem tudo nesse jogo Acontecer Vai ser Assustadoramente Assustador Assustadoramente Assustador Tá por exemplo O negócio abriu Mas não foi assim Não foi o fantasma Vai ter alguma coisa Nesses banheiros Em alguma hora Vai ter Porque não é possível Né Todos os banheiros Os últimos banheiros Estão sempre vazios Ah Aquele negócio Que eu vi também Do fantasma Era assim mesmo O último banheiro À esquerda Era o banheiro Que ficava o fantasma Era o negócio Dos sete mistérios Da escola Eu vi isso no No jogo Do Black Dream Era um dos sete mistérios Da escola Aí você Botei a porta Peraí Os banheiros da menina Do feminino São iguais Peraí O que é isso aqui Opa Ali é o lado de fora Eu não preciso sair Quem disse Deixa aberta Ah não Velho Não Não Laboratório de ciência Não Pelo amor de Deus Não disse que tem Um modelo anatômico Por favor Um modelo anatômico Não Já tive muitas experiências Ruins com copse e pare Tá Não dá pra ler Vai ter alguma coisa Nessa Oi O que é isso O que eu fiz Ah eu tirei a Cortina Tá bem bugado Esse jogo Eu tirei a cortina Bora sair De fininho Sai de fininho Salvar né Nesse tipo de jogo Você tem que salvar Você tem que salvar direitinho A minha preocupação É que eu tenho HP Tem HP e MP E tem um negócio Que é pra me curar Tô preocupado Que tenha luta Tá Pelo que eu entendi Eu tenho que só abrir Os armários Não tenho que checar As mesas Ou por isso Eu preciso que tivesse Alguma coisa Bora checar tudo Vai ter alguma coisa Nesses armários Alguma hora Tá Então eu vou abrindo Os armários E a E as coisas Acontecem Entendi Tá Pelo amor de Deus Cara Não esteja maluco O Rinohara O O Sunohara Sei lá o que Eu esqueci qual era o nome Do meu colega Olha ele ali Gente isso não é uma picareta Isso é uma pá Sem ofensa Teve traduzido errado Carinha Está preso em algo Ah tem alguma coisa Aqui dentro Certeza Cara Ele bateu Ah Olha pra cara Do Rinohara Esse povo é muito doido Olha pra ele Dá um sorriso Ele tá me lembrando Alguma coisa Um personagem Como se sentar Da grog Meu filho Oh Oh Você tá doido Cara Falou uma doce Kirishima Mas esse jogo Não é terror É jogo de comédia O que você está fazendo É Não sei Ah certo É isso Tinha algo aqui Eu estava atrás dele Mas eu perdi Por que você estava dormindo? É Eu estava dormindo? Por que será? Ele não dormiu Ele desmaiou Alguma coisa Pegou a picareta E bateu nele Ele não estava segurando a picareta Opa Ah é Eu devo ter batido a cabeça Em algo Uma bola mágica Tinha isso no filamento E você está E você está em uma escola abandonada Mas os meus colegas São muito engraçados Sério Tipo Eu sou o único cara Relativamente normal Assim Eu sou um cara Aparentemente muito fechado E Fez relata demais O meu colega O meu colega que ficou Deve ter visto em algum lugar Que preguiça Ela era laranja Não Laranja Acho que foi no Jovem de Tãozinhação Tem um episódio em que eles Se dividem em partes E Geralmente as cores laranjas São mais de boa São as cores mais preguiçosas Acho que tem alguma coisa a ver com a cor Marrom também Enfim Tanto faz Eu realmente não sei Mas eu estou ansiosa Para ver o que vai acontecer Se esse cara continuar correndo desse jeito E se encrencando Não é a toa que ele não conseguiu pegar a fantasma Se não me engano Era ele que mandaram para pegar Não é a toa E Não acho que essa seja a fantasma Que a gente viu Acho que não E essa bolinha que ele viu Mágica Tem relação com outro jogo Que é o Filament Que eu estou trabalhando um pouquinho Talvez eu traga ele depois É um jogo que tem uma história Um pouco Tipo Ele não tem muita história O Filament Mas ele tem alguns elementos Desse jogo aqui Inclusive acho que o Kirishima Aparece lá também Se não me engano Para ele Aparece em algum momento lá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Olha que fofinho Kirishima Gosto tanto desse traço Olha que traço fofo Esse desenho é muito bonito